Olá, hoje vamos falar sobre o algoritmo de ordenação de Session Sword. É um dos mais simples algoritmos de ordenação da literatura. É um algoritmo bem eficiente se você estiver falando de uma ordenação de poucos elementos. Então é um algoritmo eficiente, ele é bem pequeno, bem simples de implementar. Entretanto, devido a sua complexidade, quando estamos falando de um número excessivo de elementos, muito grande, um número muito grande de elementos, fica difícil de usar esse algoritmo, devido a sua ordem de complexidade e a sua estratégia de programação, que é do tipo de força bruta. Como que é o funcionamento do algoritmo Session Sword, a ordenação por inserção? Bom, o Session Sword funciona da seguinte maneira. Suponha que eu tenho aqui um vector A composto pelos seguintes elementos. Então eu tenho aqui, eu tenho 5, 4, 3, 2, 1. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu primeiro elemento, ele vai verificar se esse elemento é maior do que esse aqui. Então se esse elemento for maior do que esse, ele vai fazer a troca. Então ele trocou, 5, 4. Depois ele vai pegar esse elemento aqui e verificar se ele, como aqui são os dois primeiros elementos, eu já não tenho mais ninguém para verificar que está vasto. Eu continuo agora pegando, como eu já verifiquei esse com este, agora eu pego esse elemento e verifico com esse, se ele é maior. Aqui no caso esse elemento é menor do que esse, então faço a troca. Aí eu pego agora e verifico que esse elemento é menor do que esse, então eu faço a troca. Verifico que esse elemento é menor do que esse, faço a troca. Verifiquei que esse é menor do que esse, novamente faço a troca. Verifico que esse elemento é menor do que esse, faço a troca. Terminei aqui essa parte de verificação, faço a mesma coisa aqui. O 1 é menor do que o 5, faço a troca. E aí vou trazendo o 1, troco o 1 com o 4, o 1 com o 3 e o 1 com o 2. Esse é o funcionamento do algoritmo insertion solid. Além de eu ter que percorrer todas as posições do meu vetor, então eu tenho essa, eu percorro todo o meu vetor uma vez, eu tenho que olhar tudo uma vez, e eu tenho novamente que percorrer ele de volta, no pior caso, como vimos aqui, que é o vetor completamente desordenado, até colocar todos os elementos ordenados. Então eu percorri aqui da posição 2 até o fim, e percorri aqui da última posição, tive que ir nessa última posição, até o final. Então eu percorri o vetor aqui, um vetor de 1, 2, 3, 4, 5 posições, percorri ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Então, para um vetor pequeno, é tranquilo, mas imagina para um vetor com 1 milhão de posições, 10 mil posições, então já fica um pouco mais complexo utilizar esse tipo de algoritmo para fazer a ordenação. Então quando a gente está pensando em algo grande, fica difícil. Então vamos ver aqui como é o funcionamento desse algoritmo. Isso que eu fiz aqui mostrando de forma visual, como que a gente vai ver isso aqui em forma algoritmica, com o algoritmo de session sort. Então, vou usar o mesmo vetor aqui, o mesmo exemplo. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um for, né? Então eu tenho aqui um loop, for, e o de 2 até o tamanho de A. Então aqui eu começo, que tem as minhas posições do vetor, 1, 2, 3, 4, 5. Meu J começa aqui, e aí eu faço aqui com uma chave, né? Recebe a J, ou seja, o 4. Decremento um I aqui, um I, ele vai ser o J menos 1, então meu I vai começar na posição 1. E aí eu tenho um I quanto? Enquanto o meu I for maior do que 0, ele é, ele é 1. E a I for maior do que chave, o que eu vou fazer aqui? O meu I, o meu I é maior do que chave, né? O A na posição I é o 5, a minha chave é 4, ele é maior. O que eu vou fazer? O I mais 1, ou seja, o A na posição 2, recebe a I. Então, recebe a I. Então tá aqui 5. O I é decrementado, então o I vem aqui com a posição 0, com a posição aqui 0, fora do range do meu vetor, e o A I mais 1 recebe chave. Então o A I mais 1 é o quê? 0 mais 1, 1, recebe a chave aqui, 4. Então, meu I agora tem 0, né? Não posso fazer nada. Então parei esse loop aqui, meu J vai para 3. O meu I, ele vai para o J menos 1. Então o meu I vem para o 2. Essa é uma interação fora. Enquanto o I maior do que 0, ele é maior do que 0, né? E o A I aqui é maior do que a minha chave. Minha chave agora é 3. O meu I, ele é maior do que a chave, então faço a troca. A gente já viu aqui que vai ser feita a troca. O I é decrementado. O I vem para a posição 1. Faço a troca aqui com o 5 e o 3 aqui. O meu I, ele é maior do que o I. O meu I, ele é maior do que 0, né? E o meu I aqui, ele é maior do que a minha chave. Então 4, 1, 2, 3. Então faço a troca. O I novamente é decrementado. E faço a troca. 3, 4. Terminei. Não tenho mais um I aqui. Volto para a próxima interação. O J vai valer 4. O meu I agora vem para a posição 3. A minha chave agora recebe 2. E aí eu vou fazer a verificação. O I é maior do que 0, né? O I vale 3. E o meu I, 5 é maior do que a chave. Então vou fazer, né? Aqui a posição 4 recebendo o elemento 1, o meu 5. E o meu I, ele é decrementado. Aqui para a posição 2. E o meu I mais 1, que é a posição 3, essa é a chave. Que é o 2. O meu I ainda continua maior do que 0. E o meu I é maior do que a chave. 4 maior do que 2. Então faço o 4 aqui. Decremento o meu I. E o 2 vem para cá. O meu I ainda continua maior do que 0. Faço a mesma coisa. O meu 3 vem para cá. O meu I é decrementado. E o meu 2 vem para cá. Terminei. O I é igual a 0. Ele não é maior do que 0. Então terminei meu 2. Vou para mais uma interação do meu 4. Do meu 4. Então aqui o J vem para a posição 5. O meu I, ele vem para a posição J menos 1. Posição 4. O meu I é maior do que 0. Ele vale 4. E o meu I. O A na posição 4. Ele é maior do que a minha chave. Então 5 é maior do que a chave. Então eu faço a I mais 1 recebe a I. Então lá na posição 5. Vai receber o valor de 5, né? Que estava na posição a I. Eu decremento a I. E minha posição a I mais 1 recebe a chave. Que aqui no caso era 1, né? Minha chave agora é 1. Então 1 vem para cá. O meu I ainda é maior do que 0. E o meu A I é maior do que a minha chave. Então continuo no loop. Faço a troca. 1, 4. O meu I é decrementado. Mesma coisa. O I é maior do que 0, né? O meu I vale 2. O índice do I. O valor aqui dentro é maior do que a chave. Mesma coisa. O I é decrementado. Troco. Faço a troca. 3 vem para cá. 1 vem para cá. Meu I ainda é maior do que 0. O valor aqui dentro no I é maior do que a chave. Faço a troca. 2 vem para cá. O I é decrementado. Aí mais um recebe o valor de chave, né? E acabou o meu I. Acabei. O meu J terminou. Não tem mais interações. Eu terminei a minha execução do algoritmo. Bom, o que aconteceu aqui? Nós temos um loop for, né? Um para aqui dentro. E temos aqui um while. Então, nós temos duas ferramentas de interação de loop, né? Duas estruturas de loop. E essas duas estruturas estão executando de forma alinhada. Então, o que acontece aqui? Eu tenho esse for que está executando. Esse for aqui executa N vezes. Não, uma. Executa N, né? Ele vai N uma vez. E esse while aqui dentro desse for, ele está executando aqui também N vezes, né? Então, aqui eu tenho meu for executando N aqui. E aqui eu também estou executando o meu while N vezes aqui para trás, né? Então, eu estou indo N uma vez para trás. Isso aqui, eles estão, no caso, nesse pior caso aqui, o que está acontecendo? Eles estão praticamente, né? N vezes N, tá? Eu estou pegando aqui o número de comparações. Não, eu estou pegando aqui N mais N, tá? Só que, à medida que eu vou aumentando o meu número de elementos, né? Os meus vetores, isso aqui, essa complexidade aqui, ela se torna O de N apagado no pior caso. O que é o pior caso? Pior caso, vetor desordenado. O vetor totalmente em ordem decrescente, né? Ok? Ordem decrescente. E eu quero colocar para a ordem decrescente, tá? O meu melhor caso, o que que é? O meu melhor caso dele é o de QN. Então, eu só vou percorrer o vetor aqui uma vez. Qual que é esse melhor caso? Quando o vetor está praticamente ordenado. Então, O de N, melhor caso. Tá? Quando o vetor praticamente ordenado. E eu tenho meu caso médio, né? Meu caso médio aqui dele também é N ao quadrado. Tá? Porque é quando o vetor aí está parcialmente desordenado. Então, eu tenho meu pior caso, o melhor caso. E aqui, né? O caso médio. Vou colocar aqui caso médio. Então, ele... Ele vai ter uma complexidade aqui. Quando o nosso N aumenta, né? Então, quando o número N, né? Que serve como um parâmetro de dificuldade do algoritmo. O número de vezes que eu vou ter que ver isso, né? Então, eu tenho aqui... Eu estou como se fosse uma matriz, né? Então, aqui eu estou fazendo N vezes N, tá? Aqui é um número muito pequeno, né? Então, um número muito pequeno, a gente consegue calcular tranquilamente aqui. Agora, você pega um vetor de mil posições, né? Então, mil posições, a gente já vai estar num negócio aí já indo para a ordem quadrática, né? Pega um vetor de dez mil posições. Dez mil posições. Então, a gente já aumentou e muito a nossa ordem de complexidade do algoritmo. Ele já não vai estar rodando mais em ordem quadrática, tá? Para a complexidade de espaço, ele já é um algoritmo mais tranquilo, né? Então, aqui nós estamos falando de complexidade de tempo e complexidade de espaço, né? O C, nós estamos falando o quê? De um algoritmo bem tranquilo, que só tem a estrutura de dados vetor aí na sua memória. Então, a ordem de complexidade dele em espaço é o adiúdo, tá? Aqui, isso aqui é constante, é um vetor. Eu simplesmente coloco um vetor dentro da minha memória, é tranquilo. Armazenar um vetor é tranquilo. Então, isso aqui é uma ordem o adiúdo, é uma ordem constante. O complexo dele é, para vetores muito grandes, a sua ordem de complexidade. E a gente tem sempre que pensar nos algoritmos, né? Quando a gente está falando em um erro muito grande, que é o nosso fator de dificuldade do algoritmo. Bom, então essa é a explicação, a análise do algoritmo Inception Sword.